Olá amigos e amigas da TV Cidade, estamos hoje retornando com mais um Bem Viver Corpo e Mente e Espírito, o seu programa de autoconhecimento, de autocuidado, de informação sobre o bem viver, sobre como estar bem, como viver melhor, como aproveitar essa vida intensamente, viver ela intensamente um dia de cada vez. A gente já falou muito aqui de ansiedade, que a gente acaba vivendo o amanhã ou o passado, mas aqui nós vamos buscar sempre o autoconhecimento para poder viver o hoje, viver o aqui ou agora. E hoje eu tenho aqui para vocês uma pessoa, um musicista, mais um musicista, que eu já trouxe o meu professor de piano da parte prática e hoje eu trouxe o Maurício Farinon para abriantar o nosso programa, uma pessoa muito carismática, muito envolvente, eu diria assim. Vocês vão adorar e ele vai dar uma palinha para nós. Olá Maurício, seja bem-vindo. Olá, tudo bem Margarita? Bem-vindo. Um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, né? Ficamos muito felizes, então, de participar do teu programa, né? Isso, muito obrigada, eu que agradeço e a honra é minha de ter você aqui, uma pessoa assim que me faz pensar. Aliás, sai fumaça da minha cabeça, né, de tanto pensar nas informações e ele sabe muito de música, gente. Ele sabe muito e só a gente que não aprende, né? Também inventar de fazer aula de música na terceira idade, né? Ou na melhor idade, né? Mas então não é tu, né Marga? Porque tu ainda não tá na melhor idade, né? Não, não. É meus colegas, tudo meus colegas, né Maurício? Com certeza. Seja bem-vindo, então. Muito prazer, muito obrigado. Então, e aí, pra começar, nós vamos estar contando um pouquinho, tu vai contar um pouquinho da tua história pra nós. Como é que a música entrou na tua vida, como é que isso aconteceu e como é que evoluiu até hoje, né? Claro, claro, sem problema. Bom, a música começou relativamente cedo na minha vida, né? Eu sempre tive uma atração muito grande, assim, com a parte da música. Sempre tive uma atração muito grande por ser musicista, né? A nossa região, ela não é uma região que favorece muito, né? Não é. Então, eu sempre ouvia todas aquelas pérolas da humanidade, né? Que o músico vai morrer de fome, aquela coisa assim, né? Os preconceitos, né? Todos os preconceitos eu acabei vivendo aqui, né? Que a cidade é maravilhosa, eu adoro muito Farroupilha, mas é uma cidade pequena e é cheia de conceitos, né? E preconceitos, né? E preconceitos, exato. Então, a minha história musical, ela começou relativamente cedo, assim, com 12 anos. 12. E ela começou com um acidente, inclusive. Hum! Foi uma coisa bem esquisita, né? Lá pelos 10, 12 anos, 10, 11 anos, começou aqui em Farroupilha uma fase que era de anidade roller. Não sei se tu te lembra disso. Anos 90. Eu vim pra cá em 94, mas tinha uma onda, né? Tinha uma onda. Uma onda, meus filhos tiveram roller, enfim. Foi bem, foi uma coisa, assim, que todo mundo da cidade abraçou, né? Claro. O roller, o patins, o skate mesmo, né? Skate também. E eu também era nessa idade, eu tinha 13 anos, de 12 pra 13, se eu não me engano. E eu também tava ali, né? Então, a gente fazia as rampas e a gente começou a trabalhar com umas coisas mais radicais, assim, pular por corrimão, fazer corrida, se pendurar em carro. Tomara que minha mãe não veja esse programa. Ela não vai apanhar ainda, eu acho. É, mas era nesse nível, assim, né? E aí a gente fazia muito rampa, assim, fazia muito, muito, assim, aquelas rampas maiores, né? Que saia voando mesmo de roller, né? Meu Deus. Aí um dia a gente... Que qualquer mãe morre do coração vendo. Sim, só de pensar, já morre do coração, né? Aí um dia, num desses dias, foi num domingo até, olha, pra não deixar mentir, que essa foi a pior parte, foi no aniversário da minha mãe, no dia 7 de janeiro, tá? Foi terrível, assim, era um domingo, eu saí pra sair, assim, pra gente brincar de roller, assim, com o pessoal. Tinha uma rampa na prefeitura ali, uma vez que eles montaram no domingo, e a gente ia lá e ficava toda tarde pulando, né? Pra lá e pra cá, né? E numa dessas aí, eu pulei com tudo e virou ao contrário o meu... E eu ia cair de cabeça, né? Aí eu botei a minha mão na frente, e quando eu botei minha mão e caí em cima do meu braço, a minha mão foi parar aqui no meu cotovelo, né? Nisso eu desmaiei, né? Acordei com o pessoal me batendo, assim, né? Diz, meu Deus, meu Deus, o cara morreu, morreu. Você morreu, morreu. Esse ali morreu, né? E eu olhei assim, meu Deus, né? E o meu braço tava todo dobrado, né? Tava... e inclusive eu tinha saído... Ele quebrou aqui e dobrou. Ele quebrou em dois lugares e dobrou. E eu, talvez no instinto, não sei direito, porque essa parte eu não me lembro direito, eu puxei de volta. Quando eu puxei de volta, o osso saiu, né? Saiu um pedaço do osso. E teve uma fratura exposta. Fratura exposta. Foi terrível, né? Aí... Sim, no dia do aniversário da minha mãe, né? De presente. Sim, eu tenho... Freud explica, porque eu tenho... Eu tive vários acidentes no aniversário da minha mãe. Ah, Freud. Eu já me esfaqueei no aniversário da minha mãe. O complexo de étipo, explica. Até os 13 anos nós tínhamos uma piada interna, assim, sabe? Quando é o aniversário da minha mãe. Segura o Maurício. Prende o Maurício no quarto. Prende o Maurício, porque alguma coisa terrível vai acontecer. E nesse dia ali, então, né? Daí eu acordei com eles me batendo, assim. E eles me botaram de pé, né? E eu, tonto, assim. Só olhava pra baixo, assim. Viu um pedaço de osso pra fora, assim, né? E tá... E fui de patins, assim, meio que o pessoal me levantando, me levando, até o Hospital São Carlos, que no caso eram umas 3, 4 quadros da linha. Aí fui lá, tive que fazer cirurgia. Foi terrível. Ficou parado quanto tempo? Requintes de crueldade, porque eu quebrei em dois lugares, na zona de crescimento. O médico que fez foi... Era um médico antigo. Não tinha nenhum médico naquele momento. Os meus pais apavorados, atrás de médico traumatologista, assim, pra tentar achar um melhorzinho. E naquela época tinha só um implantonista ali, que disse, ah, eu faço, né? E foi ele que fez? Foi ele mesmo que fez, né? Daí, ele usou uma técnica antiga. Em vez... Eu tive que ficar quase 4 meses engessado, né? Era o braço esquerdo? O braço esquerdo. Mas dava pra ir pra escola escrever, então? Sim, dava. Mas era em janeiro, né? Ah, era férias. Tá certo. Aí, só que daí ele teve que me engessar daqui pra baixo. Que até hoje eu não sei porquê, porque eu quebrei aqui, né? Mas ele me engessou daqui pra baixo. E eu fiquei quase 3 meses, por causa dessa técnica, não curava, né? Então eles faziam radiografia assim, bah, mas não curou. Radiografia não curou. Tá. Fiquei quase 4 meses engessado. Engesso. Quando eu tirei, o meu punho não mexia mais. O meu punho fazia só isso aqui. Os meus dedos, mal é mal, assim, né? Mala é mal, os dedos mexiam. Porque ele engessou até a mão. Daqui até aqui. Assim, ficou tudo... Tu não mexia nem a mão. Não mexia nada. Esse movimento aqui não. Punho, só os dedos, assim. Aí... Aí, quando terminou, né? Terminou essa função, tirou o gesso. E o meu braço ficou paralisado assim. Ficou paralisado assim. E tem a música que tem a ver, Maurício. Já vou chegar lá. Ficou paralisado assim, né? E aqui não mexia mais, né? Aí o médico disse, né? Chegou pro meu pai e disse, olha, isso aqui vai ter que fazer uma fisioterapia absurda aqui pra ele não perder, né? Pra ele não perder, né? Porque isso aqui, ele tem 13 anos, é uma criança, né? Pra não perder. E aí, então, fisioterapia ou aprender um instrumento musical. Aí, quando ele falou isso aí, me ligou um prim, né? Esse médico que fez o processo antigo. Isso. Então, ele te criou um talento, né? Tipo isso. Ele te direcionou pra um talento. Na hora, abriu uma luz assim, cantando que eu saí e disse, minha mãe, tu viu? Ele disse que eu tenho que aprender o instrumento musical. Tu já tinha essa ideia? Já tinha essa ideia. E quando ele disse isso... Sim, a coisa assim me abriu, né? E aí, eu até comecei a fazer violão um tempo atrás, assim, fazia fisioterapia também. Mas aí, também, arranjei um violão emprestado de um amigo. Tudo pra forçar. Pra ajudar o braço. Pra ajudar o braço. Não é que eu queria. Não, né? É só porque eu ia perder os movimentos. Que legal. Cheguei a estudar daí com alguns professores e tal, né? Mas naquela época, também, não se tinha muito investimento. Não tinha nem professor, né? Acho que aqui em Fogopíria, nós só tínhamos o Luiz Ortiz. E o Luiz Ortiz era altamente valorizado. Valorizado e... Caro. É, caro, né? E por consequência. E também, assim, não tinha nem horário, assim. Ah, realmente. Era muito difícil conseguir um horário com o Luiz Ortiz, assim. Alguém tinha que morrer pra abrir um lugar pra poder fazer, né? Então, eu comecei a aprender com amigos, assim. A gente foi aprendendo com um amigo aqui, um amigo ali. E meio de ouvido? E meio de ouvido. Como é que eu não me ouvir do quê? Quando tu consegue captar a música? Ouvido absoluto. Absoluto. Mas isso eu não tenho. Não? Não é teu caso? Não, não. Isso não. Mas tu sabe que isso dá pra treinar com um bebê pequeno, né? Pois é. De zero a dois anos tu consegue treinar o homem. Fica um alerta aqui pros pais. É. Que a criança bebê, quanto mais cedo, mais possibilidade de desenvolver o ouvido absoluto. E na verdade... E o que que é? Na verdade não é nem muito difícil, tá? Não? É só uma questão de tu dispor tempo pra acontecer isso aí. O ouvido absoluto, ele se forma de zero aos dois anos. E o que tu precisa? Botar um piano ou alguma coisa, algum instrumento musical. E com o bebê no teu colo, tu vai tocando musiquinhas infantis e cantando os nomes das notas. Então tu vai lá... Dó... Dó, dó, si, lá, dó, dó, si, lá, dó, ré, dó, si, lá, sol. Tu vai cantando as notas. Em vez de cantar a letra da música, tu canta a nota pro bebê. Tu vai cantando as notas musicais e tocando junto, né? Claro, tocando. Isso é uma coisa bem lúdica. Então o pai e a mãe tem que ter alguma noção também, né? Com certeza. É, mas também não é nada de muito evoluído. Inclusive tu pode fazer as musiquinhas, tu pode fazer dó, ré, mi, dó, ré, mi. Ficar só brincando. Só brincando. E isso vai associar, vai levar lá pro inconsciente da criança e vai associar os sons com os nomes de notas musicais. O Fábio, que é outro professor de escola, ele tem também, ele tem ouvido absoluto. Se tu bater a palma assim, ele te diz que nota que tu fez. E seria o caso desse menino que tá circulando nas redes sociais de dois aninhos que toca piano e toca pandeiro? É, esse aí, sabe que eu não, já me falaram disso aí, mas eu não vi ainda. Tu não viu ainda? Mas é um prodígio, sim. É um prodígio, no mínimo, né? Isso aí pode ser até vidas passadas, né? Porque vamos ver, né? Quem acredita, né? Porque Jung diria que nós teríamos acesso a um inconsciente coletivo. Com certeza, o Jung, né? Aham, o psicólogo, ele fala que a gente teria acesso a essas informações porque os nossos inconscientes, eles estão interligados e principalmente com os nossos ancestrais, né? Com certeza. Nós temos toda a história da humanidade escrita nesse inconsciente coletivo, principalmente da nossa ancestralidade. Com certeza. De repente é isso aí, é vida passada dos nossos ancestrais. É, pode ser, né? Ou que a gente já tenha vivido também, né? Aí vai do telespectador acreditar naquilo que você acredita. Com certeza. E aí? Mas aí continuando, né? Daí tipo, eu fui pro violão, então. Lá por uns 15 anos eu comecei a ter contato com bossa nova, com MPB, assim, com coisas mais evoluídas. Adorei aquilo, né? Tinha, na época tinha o Baco Bar Café, que era ali onde é a Bigfer hoje, tinha um casarão antigo, com um lago na frente, assim. E aí um amigo, um conhecido nosso, ele era bem mais velho que nós, ele alugou aquilo lá e fez um bar, né? Que ele chamou de Baco Bar Café, né? Certo. Que lá, toda sexta-feira tinha noite de MPB. Então a gente ia lá, nós gurizão, assim, 15, 16 anos, ia lá no bar, ficava meio de fora, assim, né? Porque não podia entrar, né? Nem podia entrar. Nem podia entrar, era menor de idade, né? Ou às vezes conseguia penetrar, às vezes, né? Fazia uma malandragem e penetrava, assim. E ficava ouvindo aquilo, assim, né? Então o pessoal tocava, Elis Regina, tocava Tom Jobim, Vinícius, tocava assim, só esse auge, assim, né? E aquilo me maravilhou também, de um jeito, assim, que eu disse, não, é isso aqui que eu quero tocar, né? Até hoje, inclusive, eu adoro. O sax? Daí isso, é que aí que entrou o sax? Não. Não, não foi o sax? Olha que engraçado. Nessa época, o meu instrumento principal era o violão. Ainda era o violão? Eu não tinha, inclusive, eu não tinha nem conhecimento, assim, muito do sax. O sax, nessa época, tinha o professor, o meu professor, que era o Vanderlei Fontanello, o maestro Nambu, né? Que tocava, nessas sextas-feiras, tocava saxofone. Às vezes, o clarinete, né? E aquilo eu achava maravilhoso, mas aquilo ainda não tinha me aberto um clique, assim, né? Certo. Tá, daí isso, eu comecei nos instrumentos de sopro com já bem mais idade, já, né? Eu comecei com, até foi por um outro motivo, assim. Depois eu tive uma fase que eu era roqueiro também, né? Ah, tem que ter, né? Toda criança tem, né? Aí vai pra ali, 16, 17 anos, rebeldia total, né? Cabelo comprido. Até hoje, rebelde, né? Na verdade, eu fiquei uns 10 anos com o cabelo curto. Ah, é? É, depois, mas até dos 19, até os 20 e poucos anos. Quando meu filho nasceu, eu não cortei mais. Opa! É um propósito, uma promessa? Não, não, eu me reconheço mais desse jeito mesmo. Mais, vai. Eu me olhava com aquele cabelo curto, assim, assim, quem que é esse cara? E tu não te reconhece? Olha que legal. É o nosso jeito, é como a gente se reconhece, né? É, não adianta, né? Isso, é. É que quando eu, na adolescência, eu deixei o cabelo crescer e tal, né? E daí, e aquilo meio que me marcou muito, assim, eu me reconhecia muito desse jeito. Mas, enfim, daí com os 19 anos eu fui estudar violão erudito, né? Também, peguei um professor pra estudar violão clássico mesmo, né? Claro. Então, eu acabei fazendo toda essa parte do violão, né? E nisso, tu tava estudando, parou no ensino médio? É, na verdade, isso. Chegou a começar uma faculdade de música, alguma coisa nesse sentido? Nessa época, não, porque também não era muito aceito, né? Não tinha, não tinha. E nem, é, nem tinha. A Ux abriu agora, não faz nem 5, 6 anos. Em Porto Alegre, talvez. É, eu teria que sair da cidade, né? E não tinha muito apoio também, porque as pessoas tinham todo um preconceito com isso. Exato, a família achava que tinha que ser o quê? Médico? É, não, pior é que sim, né? Tanto que a minha irmã mais velha, hoje, ela é médica, né? Ela é pediatra, né? Daí, aí no caso, com 19 anos, eu fui, então eu fui pra professor, eu sabia também que eu queria ser professor. Ah, é? Sim, eu sempre tive muito isso. Eu nunca, eu nunca fui, eu sempre fui um péssimo aluno, mas eu tirava notas altíssimas. Não precisava nem estudar. Não, é que eu tenho uma facilidade muito grande. Se eu ouvir uma coisa, aquilo entra no meu cérebro e eu não preciso mais estudar aquilo. Sim, preguina lá. É. É, tu tem uma capacidade de concentração grande. E muito... Que viveu hoje. E muito, muito cedo eu percebi isso. Então, o que que acontecia? Quando o professor tava falando na aula, eu bati o olho e prestava atenção. Também não precisava mais fazer nada, porque aquilo era o suficiente. Enquanto os outros estavam fazendo os exercícios, tu tava bagunçando. Isso, eu tava, isso, eu tava aloqueando, né? Pra lá e pra cá. Ah, certo. Então, eu sempre tive, assim, tive fases, né? Que eu tirava notas péssimas, mas normalmente era por opção mesmo, assim, sabe? Aquela rebeldia, assim, né? Porque tirei 10, tirei 0, ah, sabe? Bem bobo, né? Sim, mas... Mas aí não adianta, o adolescente tem essa fase. As partes do processo, né? Do desenvolvimento. E aí eu tive uma fase roqueira, né? E nessa fase roqueira, eu conheci uma banda dos anos 70, eu adorava rock dos anos 70, né? Jim Morrison, Janis Joplin, toda essa... Beatles. Eu tinha um tio que era o filho mais jovem ali, mais jovem, entre aspas, né? Que era o tio Zé, né? O José Farinon, que ele gostava de Beatles, então ele tinha os discos. E o Simon Garfunkel, nós se reuníamos, assim, pra ficar ouvindo juntos, assim. E aquilo era muito legal. E teve uma fase que eu conheci uma outra banda, bem progressista também, dos anos 70, que era o Jethro Tu. O Jethro Tu é uma banda de rock and roll, muito desconhecida, inclusive, da época do Led Zeppelin. Ah, da época. Da época do Led Zeppelin. Ele era um... Ele era versado. Ele fez faculdade de música, bacharel em Fala Tanta Versal. Certo. E o cara cantava. Eles são britânicos, assim. Era um rock meio britânico, assim, mas bem progressista, assim. Uhum. E tocava Fala Tanta Versal nas músicas, assim. E aquilo, assim, nossa, eu achava o máximo aquilo, né? Tanto que daí, com uns 20, 21, 22 anos, ou 23 anos, abriu um projeto em Carlos Barbosa de orquestra, orquestra municipal ali. E era hoje o maestro aqui da Orquestra de Sopros de Caxias, que é o Gilberto Salvani, que fez todo o projeto, organizou as aulas, tudo direitinho. E eu, bah, fiquei sabendo daquilo, eu pensei, bah, mas vou ter que ir pra Barbosa aprender. Vou lá, né? Peguei. Eu ia pra Barbosa. Eu ia pra Barbosa fazer as aulas de teoria musical, porque eu até já tinha esse conhecimento, né? Tu ia de ônibus? De ônibus, pegava carro emprestado, carona. Tu já tinha 19? Já tinha, não, já 22, 23 anos. Ah, 22, ah, é, tá certo. Eu não tinha carro, mas eu sempre dava um jeito, assim. E aí a gente ia na terça-feira e ficava lá, até altas horas, lá, né? Fazendo todo isso aí, o projeto. Só que daí chegou na hora de estudar, né? Na hora do instrumento, porque lá era assim, era três meses de teoria musical, e depois tu escolhia o instrumento, né? E daí tu seguia com o professor de instrumento, aí a teoria musical parava, né? Isso é uma diferença também da escola pública de música. Da nossa escola aqui, né? Que continua paralelo, né? Isso. Lá parava e tu ia, continuava fazendo a teoria musical, mas aí com o professor do instrumento. Do próprio, do instrumento. Isso. Aí, tá, foi lá, ficou me escolher o instrumento. Tá, é flota transversal, né? Eu quero flota transversal. Aí o maestro disse, mas não tem. Não tinha onde? Não tem, tinha, mas não tinha nenhuma disponível. Ele disse, mas tu não quer experimentar o clarinete? Eu, clarinete? O que é um clarinete, né? Não fazia nem ideia, nunca tinha ouvido nem falar, né? Aí, tá, né? Me mostrou, ó, legal, o som do clarinete é fantástico, né? Daí, tá, vamos ver, vamos ficar com o clarinete. Quando abri o flota transversal, tu me avisa. Sim, claro, né? Adivinha, dois, três meses depois, eu tava completamente apaixonado pelo clarinete. E a flauta já nem existia mais pra mim, assim, né? E aí eu comecei a estudar, a me dedicar mais a fundo pro clarinete, né? Aí, depois, entrei aqui na banda municipal, aqui, que daí era o maestro Vanderlei Fontanella, né? Que era o Nambu, né? Quando ele ficou sabendo, ah, tem um clarinetista aqui em Forroupilha, ah, não, vem pra banda, né? Isso também ajudou muito na minha formação, né? Aprendi muito, porque o maestro Nambu também era clarinetista. Então, ele vinha, ele vinha assim pra mim, ah, tu tem que melhorar aqui, aqui, lá, faz isso, faz aquilo, né? Sempre cheio de dicas, cheio de amor, de carinho, assim. Que legal. O teu instrumento principal é o clarinete? Hoje é o clarinete. Eu sou clarinetista, ainda me considero clarinetista, apesar de ser um instrumento que é um dos que eu menos toco no dia a dia, né? E tu dá aula de clarinete também na escola? Sou professor de clarinete, de flauta transversal e de saxofone. Legal. É, daí, nisso eu continuei entrando no clarinete, né? Consegui me especializar, fiz masterclass com tudo que eu, onde tinha uma coisa eu me enfiava, né? Dava um jeito, assim, de fazer acontecer, né? Nisso, então, tu largou, abdicou da questão faculdade daí? Na verdade, nessa época, lá com 19 anos, eu passei em primeiro lugar na Ux, em Biologia. Tu dá a ver? Que foi quando eu conheci a tua filha, inclusive. Quando eu conheci a Aline. Fazendo Psicologia. Só que eu conheci, na verdade, um ano antes no cursinho, né? Ah, no cursinho, isso. A gente era o mesmo, ela ia no cursão, eu ia no mutirão, ia no mesmo ônibus, né? Trocava figurinha, aquela coisa, você ajudava aqui, ali, numa matéria aqui e ali, né? E nisso eu passei, eu passei na Ux, eu queria, na verdade, nessa época, oceanologia. Lá em Rio Grande. Opa, perto da minha terra, Pelotas. Isso, adorava lá. Eu tive um professor de Biologia fantástico na adolescência. Mas Pelotas é uma região com muita ênfase na cultura, né? E a questão música, instrumento e ser musicista já é bem diferente lá do que eu queria. Com certeza, com certeza. Mas daí, nessa época, eu fui estudar Biologia. Tentei duas vezes oceanologia lá, por dois anos consecutivos. Os dois anos eu fiquei raspando ali, mas não consegui. Não conseguiu. E aí, nesse segundo ano, eu passei em primeiro lugar em Biologia, aqui na Ux, né? Onde eu cursei ali, três, quatro anos, né? Até não cheguei a me formar, porque... A música tomou conta da tua vida? É, não, ainda não. Não? Eu já era musicista, Cíntia. A minha vida teve mil processos. Nessa época aí, que eu tava na faculdade de Biologia, eu sempre fiz muitas coisas na minha vida. Então, eu trabalhei também como desenvolvedor de sistemas administrativos. Eu trabalhei... Eu era programador também, né? Certo. Na adolescência, eu comecei a estudar programação também, né? Por conta... Com o comitante à música. Com o comitante à música. Eu fazia de tudo, né? Daí, inclusive, eu sou programador até hoje. Hoje, a escola de música, eu que cedi o programa da... O programa administrativo, fui eu que fiz na época que eu tive a minha escola. Certo. Aí, nessa... Eu trabalhei como dois anos como programador de sistemas administrativos. Depois, eu larguei isso e comecei a dar aula de inglês. Eu estou falando, eu já fiz muita coisa. Então, assim, ó. Tem muita coisa. Mas, Maurício, me diz a importância. Fala um pouquinho da escola de música. Claro. Porque eu acho que nós vamos ter que fazer outro programa com o Maurício, porque a história é longa, gente. É, sim, é. E a importância, o que a escola de música hoje oferece para os nossos alunos, bem rapidinho. Claro. Para nós, no final, ter uma palhinha. A escola de música é uma coisa que hoje a gente tem que dar uma importância maior, porque não existe outra escola de música voltada para a música popular, como a que em Farroupira tem, né? E totalmente custeada pela prefeitura. Totalmente. Tu não paga um centavo para ter educação musical. Isso é maravilhoso. É uma coisa que eu não tive na minha adolescência. Se tivesse, com certeza... Se tivesse, com certeza, eu tinha me enfiado ali, né? Tinha se enfiado. Né? A importância para a disciplina, para a questão disciplinar do adolescente, da criança. A música é a única coisa que consegue estimular os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. Olha. Já tem vários estudos científicos que mostraram em tomografia, em scanner do cérebro, e a pessoa ouvindo música ou produzindo música, e é um show de luzes nos dois lados do cérebro ao mesmo tempo. Olha que maravilha. Então, tu tem um estímulo fantástico. É uma ginástica cerebral, né? Olha. Inclusive, é usada muito para combater na melhor idade, Alzheimer, Parkinson, não a mim, não a ti, não tu, né, Margarete? Mas quem precisa mesmo, na melhor idade, né? É muito comum. É difícil tu ver um músico com idade avançada que tem demência ou Alzheimer. É muito difícil acontecer. Normalmente, assim, tu tem outras coisas, mas a cabeça vai... E em termos disciplinar, de organização, né? Sim, é maravilhoso. Isso contribui muito para a formação do jovem. E vocês, a aprendizagem da música... Melhora tudo. Processo cognitivo. Tudo, né? A parte da medula, ela é altamente estimulada, porque tu tem séries de movimentos que tu precisa fazer. E ela torna o adolescente autorregulado, né? Com certeza. Ele se regula, porque é prazeroso, é arte, é prazeroso, né? Com certeza. Então, nós temos que incentivar mais, né? A música tem uma parte que ela é lógica matemática. Exato. Que ela é aquela parte dos tempos, a parte de alturas, isso tudo é muito lógico matemático. Mas... E depois que tu passa disso, tu começa a trabalhar isso com a parte emocional, né? Botar emoção... Isso. Não tocar, né? Então, aí tu tem toda a parte lógica matemática e toda a parte emocional ao mesmo tempo. Gente, vamos terminar aqui o nosso programa. Infelizmente, terminou o tempo, mas a gente tinha muita coisa pra saber do Maurício ainda. Quem sabe, em outra oportunidade, ele vem de novo, né? E a gente poder conversar muito mais e trazer mais informação pra vocês. Eu agradeço muito e queria que tu desse umas últimas palavrinhas, assim, pro nosso... Pra quem acompanhou o nosso programa até agora, né? É, aqui, falar bastante aqui pra vocês. Olha, o ensino musical é fundamental pra desenvolvimento do cérebro, né? Então, inclusive, na tenra idade, tá? A gente já pode... Já tem escola aqui em Farroupilha, que é especializada na... Que é a Maria Carolina, né? Vou fazer uma propaganda aqui pra minha colega, né? Que ela trabalha bastante com musicalização bem infantil, pré-alfabetizado. Ah, é? A Escola Pública de Música mesmo, que é totalmente gratuita, né? Nós temos ADM, nós temos vários centros de ensino musical aqui em Farroupilha. A Escola Pública de Música trabalha a partir dos oito anos de idade, né? E isso tá mudando, então? Sim. Essa cultura do preconceito quanto a músico? Muito, bastante. Que bom, que bom, né? Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, né? E sempre quando quiser, a gente me convida. Isso aí. Então, chegamos ao fim de mais um Bem Viver Corpo e Mente, com hoje, com a presença do professor Maurício aqui, que trouxe essa experiência maravilhosa de superação, de resiliência, de ir atrás do seu sonho. Eu agradeço a participação, a companhia de vocês e espero vocês no próximo programa. E se você, empresário, quiser estar conosco no programa Bem Viver Corpo e Mente Espírito, você pode participar, né? Com valor simbólico e estar aqui aparecendo, né? Durante os 30 minutos do meu programa. Eu agradeço muito e até o próximo. Um beijo no coração de todos. Um beijo no coração de todos. Um beijo no coração de todos. Amém. 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 Amém.